Fala rapaziada, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Futebol Mania, eu sou JP, eu sou RD e família lembrando vocês aí que tem um jogo bem legal família que fechamos a parceria e é o Futebol Team, o jogo que você monta suas equipes, disputa campeonato, joga com seus amigos mano e não precisa baixar, só faz o login certo? E o link vai estar na descrição, beleza família? Então faça um login, comece a jogar e mandem os resultados, que nível que você está para a gente, beleza? E no vídeo de hoje vou falar sobre a estreia, como que vai ser essa estreia do trio MMN, então assista até o final do vídeo que está muito legal, então bora lá! Então rapaziada, começando com mais um vídeozão para vocês, família, temos que ressaltar sobre esse trio, o trio MMN família Nossa que trio é esse hein cria, pelo amor de Deus família, vamos começar pela letra N, olha só, o Messi seis vezes bola de ouro, joga muito, passou só 17 temporais jogando pelo Barcelona, mais de 700 gols oficiais pelo Barcelona, fora as 400 e poucas assistências que ele tem na carreira Vamos falar sobre o trio MMN? Família, o outro M, é nada mais, nada menos do que Kylian Mbappé, família, família, 18 aninhos, 19 aninhos aí, campeão pela sua seleção família Nossa, 18 aninhos, você, não, pensa, você com seus 18 anos, 19, ser o campeão do mundo E fala, tem noção disso? Vamos nessa letra N pra eles Nossa, e a letra N, né família? É o nosso menino Ney, o menino Ney, que não vou nem falar, né? Já fez gol na final da Libertadores, gol na final da Champions, gol na final da Copa das Confederações O Neymar, aquele jogador que você pode, você jogou aonde? O cara fala, mano, já joguei campeonato paulista, eu ajudei Copa do Futebol Júnior Humilhando o milhão Eu ajudei o milhão Brasileirão, Champions League Não, e tem outra coisa também, né família, olha só, ele pela Nike já assinou o contrato com 11 anos Pensa, mano, 11 anos você assinar um contrato com a Nike, família? Olha só, com 11 anos, família, o que você tá fazendo com 11 anos? Olha só, mano, você é louco Mas velha ainda, eu tô gravando o canal Mas velha ainda, eu tô gravando o vídeo, hein? E tô procurando o patrocínio aí É, sou louco Tá ligado? Vamos ver aí, né? Mas deu o futebol time, já deu o futebol time, liga na descrição É, liga na descrição, se liga, família, o Neymar, sem palavras, família, o que ele jogou pelo Barcelona e o que ele está jogando pelo Paris Saint-Germain, família, é fora do normal Pode ser eleito o melhor do mundo, já que o Messi, né, o seu grande companheiro da época de Barcelona Vai ser garçom, pai, vai falar, mano, agora é só hora, Neymar, chega no mundo Eu vou te fazer o melhor do mundo, Neymar, vai chegar aquela hora, porque, pô, a dupla que eles fizeram, mano Porque eu não vou contar com o Suárez, né, porque o Suárez já tá no Atlético, pá, outras histórias Mas chegando o Neymar e o Messi jogando junto, família, você é louco Ou não, né, família? Já pensou o Messi ser eleito a sétima vez o melhor jogador do planeta? Ah, também tem essa possibilidade, né, porque na temporada passada aí, né Já pensou... Mano, é que o futebol, ele é muito, muito gostoso, ele é muito f*** Já pensou o Mbappé, mano, estourar, não for pro Real Madrid, ó, vídeo no canal, fica ligado É, saiu o vídeo já E eles são o melhor do mundo? Mano, tudo pode acontecer, família, tudo pode acontecer Tudo pode acontecer Só sei que esse trio, mano, vai estourar Eu tô doido pra ver essa estreia do Messi, né Porque não vai louco, cara Anunciaram o cara do dia 10 de agosto, até agora não jogou, véi Que estreia Tá treinando, mano Que estreia Eu tô agoniado já, mano, pra ver esses dois jogando junto novamente, mano Pensa, família, o Messi e o Neymar É uma maestria jogando junto, é um toque de bola, um, dois Os caras se completam Os caras se completam Muito iguais Sim, muito iguais Os dois são gêmeos, né, família? Convenhamos, né O Neymar, pela sua qualidade técnica, tática E o Messi, mano, sendo completo Ele é o IT Tipo, vão ficar ali perto um do outro O que que vai fazer, família? Vão jogar o Di Maria, provavelmente, ponto direito Que é a posição de... Aham O Neymar, ponto esquerda O Messi, aquele cara ali, meio atacante, mais centralizado E o Kylian Mbappé, atrapalhante Fechou Pensa, mano Caraca, família Vai ser estoura, família Esse trio E, mano, fora o elenco, cara É, fora o elenco do Parísio de Irmã Porque, para começar a crer Olha só E família também Mano, o Kylian Mbappé é um cara muito rápido Tá melhorando a finalização agora Tipo, assim É a única coisa que pega o Mbappé é a finalização Tá ganhando, tipo, responsabilidade É Tipo, é um jogador mesmo, família Sim, como é que se diz? Ele tá ganhando a experiência, maturidade Com a idade De, tipo assim Ser frio na cara do gol O Kylian Mbappé tá conseguindo fazer isso agora Aí, beleza Na centro avança Neymar, habilidoso como sempre na ponta Vai cortar todo mundo E vai fazer o gol De Maria cruzando as bolas na área Ou batendo no gol cruzado Esquece E o Messi distribuindo a bola E também fazendo o gol, né, família? Porque eu falo O Messi não é nem meio campo Sabe o que ele é, família? Ele é um segundo atacante Isso aí Aquele que fica assim, circulando 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 Dá uma de peixe morto É, tá sumido ele Sumido Aí, do nada, ele dá um passe Na cara do gol e faz o gol E ele é brabo Ele é brabo demais, família Ele vai completar muito Eu acho que era isso Que tava faltando no Paris Saint-Germain Mano, queria Chuta quanto que deve ser Um elenco do Paris Saint-Germain Hoje, mano O valor total? É Vixe, mano Só o Neymar É uns 140 milhões de euros No valor de mercado Mano, eu chuto O elenco todo Vou botar assim Os 11 jogadores, mano Uns 1 bilhão e meio, família 1 bilhão e meio Eu elenco tudo Acho que É Eu acho que 1 bilhão e 700 Eu acho Mas pra cima Porque, mano Tem uns 7 rãos Vamos botar que o valor de mercado 7 rãos é uns 150 milhões Não, tá doido Ele tá muito alto, não Ou seja, ele é mais velho Acho que deve valer uns 40 milhões de euros Ah, não acho que é mais Mas, querido, é muito bom, família Não, mas assim É porque Família, valor de mercado Não, eu sei, querido Mas olha só O valor de mercado, família Funciona assim Pela idade E pelo desempenho E tipo assim Se o cara for muito novo E tem grande projeção Maior vai ser o valor de mercado Você acha por que o Haaland Vale mais que o Neymar agora? É E por que o Kille Mbappé Vale mais que o Neymar? Porque os dois Tem mais projeção Lá pra frente Entendeu? E aí o site Não lembra mais ou menos Um milhão e setecentos Um bilhão e setecentos Fica ligado Você vai apostar Fica ligado, hein, família Então, família Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram desse trio maravilhoso Que vai estrear, família Já vai deixando seu like Se inscrevendo no canal E também ativendo as notificações Pra você não perder o conteúdo, certo? Família, deixa bastante like Porque fortalece o nosso canal Ajuda a gente a crescer Beleza? É, não custa nada, né, cria? Cinco segundinhos Pum, você clica lá e pronto E ajuda a gente a crescer Tamo junto E até a próxima Valeu!